Levante a cabeça A fé está contigo, Deus está do teu lado Prepare-se agora porque o Senhor Já resolveu mudar sua situação Comece agora a agradecer, determinar Pois a vitória é certa pro teu coração Já determinei e não vou fracassar Enquanto eu viver vou me esforçar E não adianta o mal tentar me derrubar Já determinei, sou um vencedor Vou vencer a luz em nome do Senhor Neste nome santo somos mais que vencedores E não adianta o mal Levante a cabeça, siga em frente, irmão Meu Deus chamou você pra ser um campeão Derrota não é coisa pra ser o de Deus A fé está contigo, Deus está do teu lado Prepare-se agora porque o Senhor Já resolveu mudar sua situação Comece agora a agradecer, determinar Pois a vitória é certa pro teu coração Já determinei e não vou fracassar Enquanto eu viver vou me esforçar E não adianta o mal tentar me derrubar Já determinei e sou um vencedor Vou vencer a luz em nome do Senhor Neste nome santo somos mais que vencedores Já determinei e não vou fracassar Enquanto eu viver vou me esforçar Enquanto eu viver vou me esforçar Enquanto eu viver vou me esforçar E não adianta o mal tentar me derrubar Já determinei e sou um vencedor Vou vencer a luz em nome do Senhor Neste nome santo somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores